Olha, hoje me chamou a atenção nas redes sociais uma mensagem que foi replicada por um perfil chamado Quebrando o Tabu, um perfil que eu sigo tanto no Twitter quanto no Instagram. Não apenas sigo, como também recomendo a meus seguidores que o façam. Pois bem, a mensagem que eu vou ler na íntegra agora, ela é assinada por um internauta chamado Maurílio Barbosa, de Campo Grande. O Maurílio diz, abro aspas para ele, A execução desse ator mirim de Chiquititas e de seus pais ilustra porque o combate ao machismo deve ser uma preocupação não só das mulheres. E continua Maurílio, Fecho aspas. O internauta Maurílio Barbosa foi irretocável. Em pouquíssimos caracteres, ele conseguiu resumir, ele conseguiu expor de uma forma clara e de uma forma tocante essa questão, esse tabu do machismo. Não, o machismo não vitima apenas mulheres. Ele vitima toda a sociedade, toda a coletividade. O machismo, quando levado ao extremo, ele faz o namorado, ele faz o companheiro, ele faz o marido se tornar o agressor e muitas vezes se tornar o assassino, o algoz. O machismo, ele faz o machismo, o machismo, ele faz perverter o amor em ciúmes, o amor em ódio, o amor em rancor. As agressões contra mulheres dentro de seus lares, elas geralmente são presenciadas pelos filhos. Muitos desses filhos ainda crianças. Então, para as meninas, o que que fica? Fica o medo do masculino. Para os meninos, fica o antiexemplo da violência e da covardia masculinas. É que nenhuma criança nasce odiando. Isso não é da natureza das crianças, odiar. Nenhum menino tem gravado nos seus genes a misoginia, que é a aversão ao feminino. Pelo contrário, meninos sãos, meninos saudáveis, meninos criados em lares sem machismo, sem a cultura da possessividade. Esses meninos revelam-se homens seguros, homens carinhosos, homens zelosos com suas mães e com suas mulheres. E é natural que assim seja. Sabe por quê? Porque a mulher não é somente a fonte da vida, mas ela é a fonte primária do amor de um homem. Quando gera um filho, a mulher representa a unidade mais perfeita entre o masculino e o feminino. Então, só recapitulando, machismo não é doença. Misoginia não é praga, não é chaga. São práticas, são práticas de ódio, que são ensinadas na família, que são reforçadas na escola e que são chanceladas, são validadas pela sociedade. Seja por ação, seja por omissão. Além disso, o machismo e a misoginia não são atributos exclusivos dos homens. Por mais absurdo, por mais lamentável que pareça, há sim mulheres que odeiam mulheres. Há mulheres que difamam, há mulheres que agridem, há mulheres que matam mulheres. Há mulheres que depreciam, há mulheres que não apoiam outras mulheres. Há mulheres que reforçam o preconceito contra o feminino. Essas mulheres, elas são cúmplices de todo este mal. Essa semana, uma família inteira, pai, mãe e filho, foi morta por causa da obsessão de um homem por sua filha. Da obsessão de um homem por uma mulher. João, Miriam e Rafael foram, antes de tudo, vítimas do machismo. Por ciúmes, Paulo, o pai da moça, o assassino, ele não admitia o namoro da filha Isabela com Rafael. Por 21 anos, esse homem agrediu a esposa, Vanessa, e depois os dois filhos, que sofriam calados, sofriam em silêncio. No auge do seu ódio, Paulo, o machista, matou três pessoas, três inocentes, e acabou com os sonhos e com a vida de uma família inteira. Então, esse alerta, ele serve para todos nós. Porque a mudança de atitude, ela começa dentro de casa. Dentro de casa, que é o lugar onde nós criamos os meninos para a violência e condenamos as nossas meninas à submissão. Boa noite, Brasil!